O que pensam Bóris Casói e Fernando Molica? Bóris, a lei da ficha limpa precisa ser rediscutida e esse assunto é popular para ser tratado agora durante a campanha eleitoral? Eu acho que quando Lula fala, Rafael, ele fala em defesa de interesses próprios e de vários de seus aliados. Aliás, a chamada classe política é contra a lei da ficha limpa desde que ela foi lançada, ela foi aprovada, ela começou a valer em 2010. Ela é uma ação moralizadora que parte de uma iniciativa particular, uma iniciativa da população. Parte de uma iniciativa da população é um movimento popular buscando criar um tipo de moralização da política brasileira. E no quadro desse desmanche da ética e da moralidade, aqui estão se propondo várias áreas da política brasileira, tomando cuidado com as palavras, várias áreas da política brasileira, restaurando o libero geral. Você vê que o juiz Sérgio Moro está sendo condenado, perseguido, crucificado, enquanto estão voltando aí aquele pessoal, 51 milhões encontrados no apartamento, o outro, etc, etc. quer dizer, está havendo uma liberação geral, eu não duvido que seja rediscutido. Os políticos não gostam, os políticos não gostam, querem cada vez mais reduzir o potencial da ficha limpa e vão tentar acabar com essa lei, vão tentar acabar. Pode ser que ela perdure, vire um número. Com essa ideia, por exemplo, de que quem é alvo da lei da ficha limpa tem que ter dolo, tem que desejar realizar aquele ato de corrupção ou irregularidade. É difícil apurar dolo. Quer dizer, vai dificultando, vai acabando com a lei pelas pontas. Eu acho que o Lula, pedindo essa rediscussão, presta um desserviço à política e à sociedade brasileira e ao aperfeiçoamento da democracia no país.